Me conta como é que foi o socorro do neném. O sargento, o que foi o leite materno? Foi o que que ele engasgou? O leite materno, a mãe tinha acabado, o leite materno não, a mãe esclava que deu madeira pra ele. Entendi. Aí ele esclou, aí a mãe, segundo a mãe, colocou o berço, depois de ter arrumado, só porque aí ela foi olhar e percebeu que tava limitando o leite, tava todo vermelho já. Ah, Fimari, não, fiquei feliz demais, ó Dioclene, vai firme, meu filho, no seu trabalho, viu? Você é um merecedor de palmas aqui do Balanço Geral, tá bom? E Deus te abençoe de novo. Sempre que o pessoal precisar, liga o 93, que o pessoal, através do telefone, ele vai orientar também. O pessoal tá apto a passar essas informações.